Vai chegando a Predadora Vamos ao pulo de partida, sétimo páreo do programa Atenção, foi dada a partida para o sétimo páreo do programa Largou com dois, três tempos de atraso a competidora número cinco, titular Fluffa Predadora vai tomando a primeira colocação, vai sacando em dois de vantagem Lá por fora, Ninas Gold, aparece em segundo, Forever Star em terceiro Em John Rock em quarto, em quinto, longe de mim Na sexta colocação, finlandês, em sétimo Muguru Zabane, oitavo, esperto e veloz, em nono, full of fun Vão terminar a reta oposta, vão entrar pela variante A Predadora tem um corpo inteiro de vantagem, lá por fora, Ninas Gold em segundo Junto aos paus, Forever Star em terceiro, lá por fora, longe de mim Tomou de golpe a quarta colocação, em quinto, por dentro, em John Rock Da primeira para a segunda, metade da variante, a Predadora, um corpinho escasso de vantagem Lá por fora, Ninas Gold tenta se chegar em segundo, Forever Star próximo Em terceiro, longe de mim, se chegando em quarto Contorna uma curva de chegada e vão entrando pela reta final É o prêmio Secret Teret E lá por dentro, avança a Forever Star A Predadora tem cabeça e pescoço de vantagem Cá por fora, avança Ninas Gold E a Forever Star vai se esgueirando junto aos paus Cruzaram a seta dos 300 Do vencedor, a ponteira é Predadora Forever Star avança lá por dentro E tenta a primeira colocação Forever Star vem avançando lá por dentro E vai dominar, dominou Livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpinho inteiro de vantagem Na ponta, Forever Star, um corpo inteiro Um de luz de vantagem Cruza uma faixa final, Forever Star Predadora Depois a número 7, Ninas Gold E até as demais Vamos aguardar o placar Vamos aguardar o placar